Cê tá se sentindo Cê tá se sentindo num campo minado E não pode ir pra frente nem pra trás Te apresento meu Deus e um pouquinho do que Ele é capaz Fez um machado na água flutuar Fez numa estrada pra Israel passar O que o mundo inteiro não pode fazer Ele faz sozinho Ressuscitou o filho da viúva Forou Elias, ele mandou chuva Meu Deus é tremendo, ele transforma a água Quando falta o vinho Se te acha fraco e sem valor Descendo ao pó Antes o mundo inteiro uma alma pra Deus Tem valor maior Deus pode te ouvir como ouviu a Jonas Quando estava no ventre de um peixe Pode te livrar como livro ao Paulo e Silas da cadeia Fez um machado na água flutuar Fez numa estrada pra Israel passar O que o mundo inteiro não pode fazer Ele faz sozinho Ressuscitou o filho da viúva Forou Elias, ele mandou chuva Meu Deus é tremendo, ele transforma a água Quando falta o vinho Meu Deus é tremendo, ele transforma a água Quando falta o vinho Dalove cale, ele transforma a água Quando falta o vinho Que poder se transformam !